Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar 3 formas de fazer o laço com EVA se vocês querem aprender, deixe seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal e vem comigo no primeiro lacinho você vai pegar 3 pedaços de EVA eu vou deixar na descrição do vídeo lá no meu blog o tamanho certinho de cada um aí você vai colar um sobre o outro, dessa forma que eu estou fazendo aí eu escolhi dessas cores diferentes para dar um destaque tá bom gente aí você cola e dobra a massa um pouquinho, conforme eu estou fazendo aí tá vendo, já está no formato de um laço, aí você vai pegar o outro pedaço que é o mais fino do EVA e vai colocar aí no meio e vai colar na parte de trás, conforme eu estou fazendo aí você marca direitinho, olha como é que fica cola direitinho, só cortar as pontinhas que sobrou e vai ficar dessa forma aí bem fácil de fazer, com esse EVA com glitter fica bem bonito também no segundo lacinho você vai pegar dois pedaços de EVA com tamanhos diferentes também aqui você vai fazer gente, é muito fácil, você vai apenas dobrar ele, um pedaço maior, ó, dessa forma vai passar a cola e vai dobrar, eu já fiz vários vídeos aqui no canal onde eu ensino a fazer esse lacinho aí mas nesse vídeo aqui está bem especificado aí vai ficar assim, aí agora você pega o EVA menor e cola em volta dele conforme eu fiz no primeiro também aí gente, depois que você colar ele, você corta, né, o restante que sobrar e ele vai ficar dessa forma aí, ó bem bonitinho, terceiro lacinho, você vai pegar um pedaço de EVA um pouco maior aí você vai fazer, vai dobrar ele ao meio, um pedaço maior e vai colar, tá vendo, ó, você vai dobrar ele, marcar direitinho, ó vai passar cola quente e vai colar ele pra parte de dentro assim, ó é bem fácil gente, de fazer esses lacinhos e fica bem bonitinho, você pode utilizar ele pra fazer algumas coisas que você utiliza o EVA, né, igual eu utilizo ele quando eu vou fazer alguma bonequinha vou fazer alguma coisinha bem fofinha ou você também pode usar pra boneca boneca na sua cabeça também, colocar uma presilhazinha e utilizar que fica bem fofinho também aí você passa a cola desse jeito que eu fiz aperta um pouquinho, claro, pra cola fixar bem pega o EVA menor e passa em volta também, gente aí você passa a cola ele descola um pouquinho, tá vendo, mas não tem importância é só passar cola quente que ele vai fixar se não tiver cola quente, se tiver outro tipo de cola pode utilizar também, que fica bem legal agora você corta e ele vai ficar assim e tá aí, gente, os três lacinhos bem fofinho que ficou, bem bonitinho, ó tô mostrando cada um pra vocês verem vocês podem fazer de outras cores, colorido pode fazer de uma cor também que fica bonito e tá aí, se vocês gostaram do vídeo deixe o seu like, inscreva-se no canal compartilhe em todas as suas redes sociais fique com Deus, beijoca, tchau, tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti